Então, vamos iniciar agora o palco galileu e falar um pouquinho do que vai ter hoje de manhã. Não vou falar a programação toda, que ela é extensa, mas hoje de manhã a gente vai começar agora com o Tiago Figueiredo, falando sobre protocolos de comunicação unificado. E às 11h15 vamos ter uma mesa. Computadores fazem arte e os robôs são os artistas. Gentil Porto, Cleito Galamba, e Edson Barros. Depois disso a gente vai ter lá no palco principal a palestra do Mike Cambrate, um momento bem esperado. Vou aproveitar para colocar aqui que está aberto já o concurso de robótica livre, o concurso robô livre da Campus Party. Então, quem quiser participar do concurso tem que procurar o Cláudio para fazer a inscrição. E o concurso é simples, vocês podem escrever qualquer robô que queira trazer. Esses robôs vão ser avaliados no sábado, às 4h30 da tarde. Então, das 4h30 às 6h30 da tarde vai ter uma avaliação. É totalmente aberto, pode ser um robô que anda, que dá chute, é bípede, que voa. Pode ser qualquer tipo de robô. E pode ser o robô com Lego, o robô com robótica livre, com Arduino, qualquer tipo de robô que vocês queiram apresentar. Esse é o concurso da Campus Party. Além desse concurso, o robolivre.org está lançando agora, hoje é o dia do lançamento da nova plataforma, www.robolivre.org. Então, em comemoração ao lançamento dessa plataforma, tem um concurso aberto também. Que é o concurso... Ideias de robô. Oi? Ideias de robô, o nome do concurso. Então, o Ideias de Robô, diferente desse da Campus, você não precisa construir um robô. A ideia não é que construam robôs, mas que tenham ideias, que pensem, que imaginem, que soltem a criatividade. Pode usar vídeo, pode usar texto, pode usar fotos, qualquer forma de escrever uma ideia de um robô. E tem que colocar ele na rede, www.robolivre.org. Lá tem as instruções, tem o regulamento do concurso. E você cria um conteúdo para o seu robô. Então, tanto o concurso da Campus Party, quanto o concurso Robô Livre, tem que ser cadastrado lá no site. www.robolivre.org. E a única diferença é a tagzinha, vocês vão ver. Qualquer dúvida que tiver, é só procurar o Cláudio, que é o assistente aqui do Palco Galileu. Ou procurar aí o Rodrigo também, que a gente pode estar informando vocês. Bom, gente, então vou passar aqui para o Thiago. E aproveitem aí a palestra. Valeu. Alô? Só? Tem que trocar? Ah, não, está... Não, está falando já. Estou assumindo um pouco mais do que o Rússio. Alô? Bom, eu sou o Thiago, como vocês podem ver aqui. Eu vou falar sobre protocolos unificados. Depois eu vou mostrar o que é isso. Vou falar sobre um cara, contar a história de um cara que está surgindo aí na plataforma Robô Livre. Com esse pessoal aqui. Esse chamado Psyu, acho que... Antes eu queria só saber o background de vocês aí. Vocês estão na faculdade? Já passaram da faculdade? Quem está na faculdade ainda aqui? Começo? Todo mundo, né? Quem já passou da faculdade? Tem uns aqui. Quem não entrou? Quem está antes ainda? Tem alguém? Tem uma galera massa. Então, eu imaginei que fosse heterogêneo assim. Eu quis mostrar um pouquinho, né? Eu não trabalho com robótica no meu dia a dia. Não é o que paga minhas contas. Hoje eu sou desenvolvedor do INDT, que é um instituto criado pela Nokia. Então, eu trabalho com celulares, como vocês podem imaginar. Me formei aqui na UFPE, Engenharia da Computação. Mas eu venho já há um bom tempo, sempre que eu posso, fazendo alguma coisa com robótica, com eletrônica, com microcontroladores. Acho que meu primeiro contato foi na faculdade ainda, quando a gente fez o software e o rádio digital para um robô numa cadeira. Era o projeto de uma cadeira, trabalhando com FPGA e tal, controlar um robô que andava parecido com esses aqui. Isso lá em 2004. Eu passei um bom tempo vendo outras coisas, estudando as outras matérias do curso. Mas já no final, em 2007, eu me juntei com essa galera aí. Não sei se vocês reconhecem alguém ou se tem alguém aqui. E a gente montou um grupo de robótica para participar de competições. Ninguém estudava robótica, mas tinha uma galera de mecânica, uma galera de computação, uma galera de eletrônica. A gente se juntou, cada um foi se ajudando e a gente participou pelo menos dessa competição que tem essa foto. No mesmo ano, foi quando eu terminei o curso. E aí, o meu trabalho de conclusão foi esse cara aí, esse robô. Mas aí depois... Ah, valeu. Depois disso, eu fui... Eu não construí mais outros robôs, mas eu fiquei sempre mexendo com isso. Eu fiz vários experimentos com meus controladores. Meu irmão estuda medicina. E aí, eu fazia umas simulações dos equipamentos médicos, do corpo humano, as coisas com eletrônica para ele. Já em 2009, ainda brincando com controladores, trabalhei com persistência de visão. Não sei se vocês sabem, acho que não valia... O legal é ver um vídeo, vocês procuram isso aí. Tem umas coisas legais. Um display, você faz um arrayzinho de LED, você gira esse array e você consegue escrever, consegue fazer um display com isso. E agora, de 2009 a 2012, eu fiquei focado no meu mestrado, em sistemas embarcados. E aí, retornando a essa área, eu comecei a brincar com o Arduino, a conectar o Arduino com o Android e outras coisas que eu estou ouvindo agora. Mas, vamos voltar para a palestra. Qual é a situação que a gente percebeu na robótica hoje? É isso aqui. Talvez até um pouco pior que isso. A gente tem vários padrões, para conectar as coisas, várias formas de se comunicar entre robôs e tudo. Mas, acho que além de ter vários padrões surgindo, ainda tem muita gente que liga fio no fio. Ao invés de ter uma tomada, o cara pega o computador dele e pluga direto no fio da parede. E aí, eu vejo dois problemas nisso. Um, é que se a gente continua assim, o que a gente vai construir é uma torre de Babel. Cada um falando da forma que sabe. Não consegue, se for tentar construir uma coisa maior, não consegue, vira uma bagunça. E aí, o outro problema que é relacionado a isso também, é que fica todo mundo reinventando a roda. Cada um criando o seu protocolo, cada um se comunicando da forma específica, da forma que precisa, da forma que consegue. E aí, então, é necessário padronizar. É necessário a gente começar a criar padrões, criar protocolos. Nesse caso que eu vou apresentar aqui para vocês. É protocolo de comunicação. Como você se comunica com o seu robô e como você se comunica com os dispositivos. Acho que todo mundo sabe o que é um protocolo aqui. Protocolo é uma convenção. Aqui, eu estou falando em português para vocês. Foi um protocolo que a gente acordou previamente, de forma implícita. Se eu começar a falar inglês, de repente, vocês vão estranhar. Como a gente tem um software bom dentro, a gente consegue trocar o protocolo. Mas alguns podem não saber o protocolo, por exemplo. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Bate aqui. Bate. Pronto. Ele sabia o protocolo, mas podia não saber. De repente, ele poderia bater com a mão aberta. E aí... E aí, a comunicação ia ficar estranha. Eu fui falar com a moça aqui, na hora da credencial. E aí, ficou aquele negócio. Aperta a mão, não aperta a mão, dá dois beijos e tal. Aí, dá aquela travada. Mas, normalmente, como a gente consegue sair bem nessa situação, passa. Mas, se a gente não prepara um robô para isso, se a gente não tem um padrão de como reagir, de como controlar os erros, aí trava. Parou e tem que reiniciar, dar um reboot. E aí, o que tem sido feito? Eu fiz uma pesquisa rápida de algumas coisas, não só na robótica, mas de alguns padrões de dispositivos, de brincadeiras com arduino, com áudio. E aí, eu achei esses três caras aí. O primeiro, o Open Sound Control. É um protocolo mesmo para dispositivos de áudio, de mídia. Como você vai conectar... Ele te ajuda a conectar tudo aquilo que processa áudio. Essa foto aqui foi de um experimento que foi levado para Rio mais 20 agora. A galera está tocando um cacto. Ali atrás tem um cacto. Um Kinect aqui, eu acho. Uma câmera, não sei. E os caras estão... Fizeram do cacto um instrumento. Aí tem esse outro cara aí, que já é muito mais próximo do que eu vou apresentar para vocês, que é o Firmata. Que a ideia dele é conectar um arduino a um computador. Você já conecta um arduino a um computador, mas quando eu quero... Todo mundo já mexeu com arduino, sabem o que é arduino. Arduino é uma plataforma de mídia controlador e ele tem vários periféricos. Tem PWM, tem a saída analógica, a saída digital, os pinos. Só que a conexão que você faz com o arduino é uma conexão serial. Você envia dados e recebe dados. Então, se eu quero acessar um pino específico do arduino. Se eu quero colocar um valor em uma porta do arduino. De um pino que está em uma porta do arduino. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma informação para ele. Aí eu tenho que decodificar essa informação. Tipo, eu tenho que mandar, levanta o pino A0. Aí lá no software do arduino, no firmware dele. Eu decodifico essa mensagem. Aí ele diz, ah, pino A0. Então eu vou lá e seto o pino A0. Esse Firmata, ele é um protocolo que abstrai isso. Então lá do software do computador eu falo, levanta o pino A0. E isso acontece lá no arduino. Como se você estivesse fazendo um firmware no computador. Isso é um protocolo que facilita também. Se todo mundo começa... E tem muita gente usando esses caras aqui. Esse cara aqui também. Um outro, que eu vi um pouco por alto. Mas eu acho que tem um pessoal aqui do Bootcamp. Que está mexendo com o ROS. O ROS é um sistema operacional para robótica. Que surgiu há algum tempo. E está sendo bem usado. E a ideia dele... É criar um protocolo em cima do TCP. Para você trocar mensagens entre os robôs. Mas, beleza. Você tem esses protocolos. Você tem várias pessoas fazendo... Como... A medida que precisa em casa. E aí eu estou trazendo aqui para vocês a história do... A experiência do robô livre. O robô livre... Acho que ele tem... Tem esse cara aí. Que é a rede social. Que o Mineiro acabou de apresentar. A rede colaborativa. Que você entra lá. Você troca ideia. Você posta conteúdo. Seus códigos. E tudo. Mas também tem outras ações. Do robô livre. Que é levar robótica para algumas escolas. Escolas do ensino médio. E acho que até é fundamental também. E... A partir dessa experiência da robótica colaborativa. O Mineiro começou a sentir a necessidade de... De ter esse protocolo. De... Pô, vamos... Vamos fazer uma coisa que... Que... Para a gente não ter que estar reinventando a roda toda hora. Como eu disse antes. Aí com isso... Surgiu o Psyl. Inicialmente... Nesse lance... Mineiro se juntou com outras pessoas. Aí eles começaram a fazer o Psyl. Certo? Que no caso seria essa primeira versão aqui em cima. O Psyl-Exa. Que é um protocolo para comunicação. Exa porque ele troca dados em hexadecimal. Só que... Quando eu fui levar isso para as escolas... Pô, imagina explicar para mim do ensino fundamental. O hexadecimal. A gente passa um período se lascando às vezes para começar a entender hexadecimal, binário e todas essas bases. Todas essas coisas. Na faculdade imagina a galera. O cara se perde. Aí surgiu a necessidade de... Existia a necessidade de ter esse protocolo para que as crianças lá que estivessem fazendo seus robôs pudessem comunicar um com o outro. Se eles pudessem ter uma interface só, um software só para controlar todos eles. Mas eles precisavam entender o que eles estavam fazendo. E não simplesmente que eles estavam colocando 0x01 ou 0x07. E aí é esse cara que eu vou entrar em mais detalhes. Que é o PsyoASC. Ele é um protocolo de aplicação. Então ele é independente das camadas de baixo que você está usando, se é a série A ou se é a internet. Um dos objetivos dele é o que? Faço leitura. Então por isso, e como a gente está no Brasil, escolher o português. Então as palavras, elas são em português. E é baseado em Logo, que já é uma linguagem usada em robótica educacional. É um protocolo bem simples. Tem essas duas palavras. Uma é para você enviar um comando para ele, uma para você receber. Você está sempre enviando quem é o destinatário. No caso seria o nome do robô. O tamanho da mensagem. Qual comando que você quer mandar. Parâmetros, se tiver. Quem está enviando essa mensagem. E um checksum para conseguir validar aquela palavra. Na resposta, o robô que está respondendo vai dizer que ele é o destinatário. O tamanho é do mesmo jeito. Vai falar qual foi o comando que ele executou. E qual foi o resultado. Se teve sucesso, se teve falha. Quem está mandando, ou seja, o nome do robô e o checksum de novo. Então, o búfalo é esse carinha aqui. Está atrás do computador. Se eu for pedir para ele andar, o que eu faço? Eu digo búfalo. O tamanho da mensagem. Para frente. 100. 100. Seria 100 segundos. Cada 100 representa 1 segundo. Isso, na verdade. Então, se eu coloco 100, vai para frente durante 1 segundo. Quem está enviando é o PC. Esse carinha aqui. E lá é o checksum. Daí o búfalo vai andar e vai responder. Está enviando para o PC o tamanho da mensagem. Disse que ele executou o comando para frente. Disse que teve sucesso. E quem executou foi o búfalo. Os comandos que foram criados até agora são esses aí. Para frente, para trás, gira direita, gira esquerda. Comandos bem básicos para qualquer robô que anda, que se locomove. Mas também, no protocolo, tem previsto um serviço de descoberta. Como você pode estar em uma rede, você pode ter vários caras plugados na USB, na serial, você pode ter uma rede Ethernet. Então, você pode perguntar qual o seu nome. Na hora que você manda, 100 destinatários. Qual o seu nome? Todo mundo que recebe responde. Ah, meu nome é tal, meu nome é tal. E aí você pode perguntar a eles quantos comandos você tem e quais são os seus comandos. Com isso a gente permite que a gente construa formas de expandir esse protocolo. Se eu quiser criar um comando novo, Rodopia, que o software não conhece, o cara pode perguntar, ele vai receber que existe esse comando. E aí a gente pode criar um mecanismo para poder, se for a gente, humano, a gente consegue entender. A Rodopia deve girar, então eu posso mandar, posso testar isso aí. Se for outro robô se comunicando, a gente pode criar uma forma do cara aprender isso também. Então, como é que a gente procura nesse caso? Manda esse cara aí, tem destinatário. A mesma coisa, só que você é um destinatário. Comando não tem parâmetros, então fica vazio aqui no meio. Só tem um búfalo na rede e ele responde. Sou eu que estou aqui. Essa aqui é uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo pessoal, que serve para controlar. Ela, por enquanto, tem os comandos básicos, para frente e para trás, esquerda e direita. Esse botãozinho aqui, aqui de cima, perto de onde... Opa! Faz essa busca, quem está na rede. E a gente... Acho que está falhando um pouquinho. Alô? Ah, tá. Está falhando, eu acho. Tá, beleza? Tá, pronto. Pronto. Eu sou teimoso pra caramba. Demo em apresentação é sempre um problema. Sempre vai dar merda. Todas as que eu fiz sempre deu problema. Na apresentação, no meu trabalho de graduação, o robô não ligou. Depois eu consegui resolver. A última que eu fiz também foi fazer uma demonstração. Não funcionava. Essa aqui eu acho que vai dar alguma coisa também, né? Já começou. Minha máquina ali não está funcionando nesse projetor. Tive que arrumar essa outra máquina. Então, vamos ver se a gente consegue botar um desses caras para andar. Esse aqui é o Fábio. Ele é um dos desenvolvedores. Estão me ajudando a acertar essa apresentação. É, tem que ser ali. Pode? Depois eu volto. E aí, tem que ser ali. E aí, tem que ser ali. E aí, foi? Traz esse cara aqui. E aí, tá ligado lá? Tá ligado o motor? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não, não testei não. Só tô pegando. Tá ligado? Deu pau. Não, deu pau não. Achou. E aí? Bom, aqui ele fez a busca. Perguntou qual é o seu nome e encontrou o búfalo. Vou clicar no búfalo aqui. Então, ele vai mandar os comandos para o búfalo. Como ele está dizendo aqui. Não vou mandar muito não. Vamos ver. Durante um segundo, vamos ver se ele vai para frente. Foi. De novo. Vamos gerar. Um lado. Outro. Aí. Tive sorte de novo. Então. E agora, quais são os próximos passos? Eu esqueci de falar o tempo que a galera está desenvolvendo isso. Eles começaram ano passado, mas a primeira versão só saiu esse ano, foi em março, foi lançado lá na plataforma. E agora o pessoal está conseguindo mais recursos, então está dando mais atenção a essas atividades. E aí, o que eu enxergo como o próximo passo, são criar classes de comandos, esses comandos que a gente tem são todos relativos à movimentação, mas a movimentação com rodas. Mas a gente pode imaginar outras coisas, de repente falar, conversar, outros tipos de comandos. Então, se a gente consegue classificar isso, fica mais fácil até de criar esses mecanismos de aprender. Como é que a gente vai aprender um comando que a gente não conhece? Aprender a falar, aprender a se comunicar com um cara que a gente não conhece. Como vocês podem ver, o protocolo, a palavra fica gigante. Como a gente está mandando o ASCII, cada letra daquela representa um byte. Então, não é nada otimizado. Para fazer uma coisa que precisa de comunicação muito intensa, não vai funcionar muito bem. Mas para fazer essas coisas assim, para fazer esses experimentos, funciona legal. Mas já o PsyOX é menor. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma tradução. A gente fala aqui em alto nível em ASCII, mas na verdade eles estão comunicando em EXO. E o outro passo, atrair a comunidade. Porque eu falei em protocolo unificado, mas unificado é aquilo que todo mundo usa. Não tem uma característica muito intrínseca de um protocolo unificado. Aquilo que foi aceito. O maior número de... Agradecer aqui ao pessoal do Robolivro. Henrique, Rodrigo, Fábio e Ricardo que não estão aqui. Que me ajudaram. E... Bom, PsyO para todos vocês aí. Se vocês tiverem perguntas, podem me mandar. Tem que ligar. Tem que ligar. Aí, acho que ligou. Opa! Agora tá bem. Bom dia, meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber se, para o desenvolvimento desse robô, você utilizou algum tipo de lixo eletrônico, sucado eletrônico? Algum componente que é utilizado nessa área. Bom, não fui eu que montei esse cara aqui. Acho que o pessoal pode falar melhor. Mas... Sucata teve? Deixa eu ver. Bom, vou falar assim. Esse robô a gente trouxe para... Tá ilustrando, né? A palestra. Ele veio, na verdade, falar sobre protocolo, né, Figueiredo? E esses robôs são robôs que são desenvolvidos dentro da comunidade Robolivre. A gente trabalha assim, olha. Esse aqui, por exemplo, é feito com CDs, com material retirado de computadores velhos e tudo. Isso aqui é feito com acrílico, né? Deixa eu ver se é acrílico. Esse aqui é feito com acrílico, tá? Então, não é lixo, né? A gente tem que comprar o acrílico, recortar desse jeito. Mas o Robolivre trabalha dentro do âmbito da robótica livre, né? E a gente trabalha com reciclagem de peças. A gente tem agora uma parceria nova com o pessoal do CRC Recife, Centro de Reciclagem de Computadores. Na qual a gente está tendo agora uma disponibilidade maior, inclusive, de sucatas, eletrônicos para trabalhar. E, com certeza, a gente prioriza a utilização desse tipo de componente, sim. Consegue aproveitar alguma ferramenta dessas que é disponibilidade desse quadro? Com certeza. Motores, motores de impressora, motores de driver de CD, baterias. A gente pega o laptop e quebra, tira os módulos de bateria e consegue reaproveitar só aqueles módulos que são bons. Bom, é uma infinidade, né? Ali a gente vê que, com CDs velhos ali, a gente fez o Paulinho, né? O idealizador dele é o Fabio, que está ali, do Paulinho. Então, a ideia do Robolivre é que tudo é open source, tudo é livre, tudo está lá no site. Então, todos esses robôs estão lá no site, o projeto deles, tem o software que está rodando aqui, tá? O grande ponto do Psyl é isso. Esse software que a gente colocou ali, ele é aberto, ele está lá na comunidade, você vai abrir, você tem um código fonte dele. E aqui a gente estava mostrando para frente, para trás, para o lado. Mas você pode inventar o jogue bola, vire cambalhota, voe e por aí assim por diante. Tudo é open source, é aberto, é GPL, está lá dentro da comunidade e disponível para vocês utilizarem também. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é André. Eu fiquei curioso como é a implantação desse protocolo no robô, no lado do cliente, que vai ser o robô. Como ele vai mandar essa informação? Porque o computador, tudo bem, a gente pode programar ele para entender aquelas informações que ele vai receber do robô. Mas como o robô vai mandar a mensagem, como ele vai calcular o checksum, como fica todo esse cálculo do lado do robô? Se vocês implementaram em cima do Arduino, ou se foi, fica a cargo do desenvolvedor do robô? Assim, o PSI é o protocolo, ele está aberto, você pode implementar ele com o hardware que você quiser, com a plataforma que você quiser. Esse caso aqui é com o Arduino, esses dois. E o código que tem lá na comunidade é o projeto do Arduino, do firma desses caras. E aí, o Arduino, se vocês já mexeram, é tão tranquilo quanto com o computador. Às vezes até mais tranquilo. Bom gente, vamos tentar responder melhor ainda essa tua pergunta. Como aqui a gente faz tudo no quente, vamos ver se a gente consegue mostrar um... Eu vou ver se eu pego o código dele para mostrar para você. Está aqui, o firma é do Búfala e do Paulinho que está aqui. Melhor. Nossa. Olha ele. Bem? Vem aqui, ó. 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 Ele não se conectou a ele, não. Tá bom. Ele não se conectou a ele, não. Acho que esse cabelo está... Ele está aqui. Vai, vai... Vai, de novo agora. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Aqui dentro do site, eu entrei pela tag, mas você pode ir pela área de conteúdos também. E aqui a gente tem um link para o Dropbox, que é onde está todo o nosso código. E aqui é o código fonte que está rodando aqui no robôzinho. É o Arduino que está sendo utilizado. E aqui está todo o código. Está lá disponível para quem quiser utilizar, melhorar, aumentar, diminuir. Aqui você tem os comandos, a definição dos comandos. Para frente, para trás, direito e esquerdo. E aí se você quiser criar um cara novo, você vai adicionar nesse array. Vamos lá. Para comprar, como é que eu faço para programar nisso aí? Eu tenho que comprar o que? O controlador do Arduino? Como é? É, você vai precisar de um controlador. O Arduino acho que é o caminho mais fácil. Muito fácil de programar. Com esse cara, comecei a mexer há pouco tempo e foi assim. Mas, para montar a estrutura, você vai, acho que vai precisar de imaginação. Se você tiver dinheiro, se tiver recurso disponível, você pode comprar umas plataformas que já vêm mais prontas. Outro colega, pode ser um desses caras. Tem Vex, eu acho. Não, e você pode também simplesmente ir em algum programa. A gente tem alguns programas para o Bolívio que são abertos. Por exemplo, nas segundas-feiras, das quatro às seis da tarde, lá no Poeta Manuel Bandeira, a gente tem um espaço aberto para quem quiser mexer com robótica ir lá. Lá, a gente tem todo tipo de componentes, motores, materiais para a gente poder usar. Basta ter a ideia. Para você começar, é simplesmente ir lá no site robolivre.org, você cadastrar, ver as ideias que estão sendo postadas lá e postar as suas. Outra coisa, a gente está sorteando esse concurso da ideia do robô. Então, as ideias mais criativas vão ganhar uma plaquinha de Arduino. É o prêmio que vai ser dado pelo Robolivre. O primeiro lugar vai ser um Mix Leitor D, uma placa Arduino e uma camiseta Robolivre. O segundo lugar é uma placa Arduino e uma camiseta Robolivre. E o terceiro lugar é só a camiseta. Mas é uma forma também de ganhar a camiseta, entrando lá no site, criando, postando uma ideia de um robô e participando do concurso. E nas segundas-feiras, está aberto lá esse programa lá no Poeta, que na Escola Poeta Manuel Bandeira é aberto para quem quiser participar. E essas peças, tudo que a gente trabalha, todos os projetos, são peças abertas. Você compra no Abartô, no centro da cidade. São coisas de baixo custo. Para montar um robozinho desse aqui, esse acrílico aqui não fica mais que R$50,00. Esse acrílico todozinho. Você já tem lá no site, todo o desenho que você pega, pode levar naquele... Esse pessoal que trabalha com acrílico, que faz troféu, tem um monte de lojinha dessas no centro da cidade, que faz troféu, que faz as coisas de acrílico. Você pode pegar o desenho lá no site, levar para o cara, o cara vai te cobrar R$50,00 e vai te dar as peças cortadinhas, lá prontinho para você montar. Esses motores aqui... Os motores são um pouquinho mais caros. Esses motores são até mais baratos. Esses aqui são de parabólicas, você consegue no Abartô R$20,00, acho, cada motor. Isso aí, é. Mais caro que eu disse é R$20,00. Esse é o mais caro que a gente fala. Ah, sim. Aqui você pode puxar um de fora que são mais caros. Exatamente. Os robôs mais robustos. Você pode comprar também, tem uma loja que é uma Hobking, que está vendendo esses motorzinhos bem baratos agora, fabricados na China, made in China. Muito legal também. Mais alguém aí, gente? Nada? Vou encerrar? Nesse site aí, tem mais algum projeto, um projeto mais robusto, algo do tipo? No site do RoboLivre tem cerca de 30 projetos atualmente, né? E muitos que vão entrar. A gente está migrando a rede agora, então muitos projetos não estão lá ainda. A gente virou a chave ontem. Da estrutura antiga que a gente tinha web, né? E a gente colocou uma estrutura nova agora, que foi totalmente remodelada. Então, alguns projetos ainda não estão lá. Mas a gente tem cerca de 30 projetos. Desde o robô Biped. O primeiro robô do projeto é o robôzinho Biped, que é o Mineirin. Tem projetos de robô com rodas, o Galeto, o S2F2. Tem um bocado lá. E fique à vontade para postar o seu projeto lá também. Bom dia, meu nome é Diego. Eu queria fazer uma pergunta assim. Nesse robô, se eu quisesse fazer a implementação para usar ele sem ser via serial. Que equipamento usaria? Tipo, plaquinha GPRS? Acho que o Bluetooth seria a primeira opção. Você controlar ele por um computador ou um outro cara mais próximo. GPRS poderia ser se você quisesse levantar uma... Ir pela rede. Mas é mais caro também. E o Wi-Fi também possibilita? Sim, também. Tá, e na parte da comunicação? Seria... Mudaria muito assim na parte do programa? O protocolo ficaria o mesmo. Aquele software ali, ele... Os comandos seriam enviados da mesma forma. A única coisa é que ao invés de na hora de escrever, ele escrever para serial, ele manda pela rede. O Wi-Fi, por exemplo, abre uma porta e manda. Tá certo, obrigado. Mais alguém? Bom, então, obrigado. Obrigado, pessoal. Vamos preparar agora uma mesa. A mesa chama Computadores fazem arte e os robôs são os artistas. As 11h15, a gente vai iniciar a mesa, tá bom, gente? Então, quem quiser ir se aproximando e se ajeitando aí, às 11h15 começa a próxima atração, que é a mesa Computadores fazem arte e os robôs são os artistas. Muito obrigado, tá bom, gente?